A CIDADE NO BRASIL Os filhos são as maiores riquezas que podemos ter em nossa vida A partir do momento que Deus nos concede o privilégio de ser mãe É como se um pedaço nosso vivesse em um outro corpo E como se nada nesse mundo pudesse ser maior do que esse amor Ser mãe, pai, é um presente de Deus Os filhos são como as pipas Você ensinará a voar, mas não voarão teu voo Ensinará a sonhar, mas não sonharão teu sonho Ensinará a viver, mas não viverão a tua vida Porém, cada voo e em cada sonho e em cada período de suas vidas Permanecerá para sempre os rastros de teus ensinamentos Tudo em mim mudou Bastou pegar em minha mão E tudo mudou Meu olhar não tem mais outra direção Eu só consigo enxergar você Pode acreditar O que aconteceu não foi ilusão Foi amor No primeiro toque senti seu coração É impossível esquecer você É, pode o destino querer te esconder Toda vez tentar fazer eu te esquecer Mas o sentimento já marcou em nós essa paixão Pois é, grava essa ideia dentro de você Deixa lá no fundo que é pra ninguém ver Como é linda a nossa relação Pode ficar comigo que é melhor assim Deixa eu ficar contigo que é pior sem mim Você é o sol e eu o mar Não dá pra separar Pode deixar comigo que eu já me entreguei Não há perigo agora eu já sei Não diz mais nada Nem precisa mais falar Eu só fiz essa canção Pra lembrar Pra lembrar É, pode o destino querer te esconder Toda vez tentar fazer eu te esquecer Mas o sentimento já marcou em nós essa paixão Pois é, grava essa ideia dentro de você Deixa lá no fundo que é pra ninguém ver Como é linda a nossa relação Pode ficar comigo que é melhor assim Deixa eu ficar contigo que é pior sem mim Você é o sol e eu o mar Não dá pra separar Pode deixar comigo que eu já me entreguei Não há perigo agora eu já sei Não diz mais nada Não diz mais nada Nem precisa mais falar Pode ficar comigo que é melhor assim Deixa eu ficar contigo que é pior sem mim Você é o sol e eu o mar Não dá pra separar Não dá pra separar Pode deixar comigo que eu já me entreguei Não há perigo agora eu já sei Não diz mais nada Não diz mais nada Nem precisa mais falar Eu só fiz essa canção Pra lembrar Pra lembrar Pra lembrar Não dá pra ver Não dá pra separar Não dá pra separar Não dá pra separar A CIDADE NO BRASIL